A campanha internacional Dia de Doar é promovida pelo movimento por uma cultura de doação, uma rede de pessoas e organizações que querem criar o hábito da doação no cotidiano das pessoas. O Dia de Doar começou a existir oficialmente em 2012, nos Estados Unidos. Hoje, está presente em 85 países. No Brasil, a ação começou a ser realizada em 2013. E no Rio Grande do Norte, essa será a sexta edição. É para criar a cultura da doação, para que as pessoas ajudem, para que as pessoas doem, para que elas entendam que existem várias demandas da sociedade que são resolvidas por essas instituições. E elas que têm um trabalho árduo na captação de recursos, que sobrevivem de doação de pessoas físicas, de empresas. Então, precisa que exista essa cultura. Em Natal, 12 instituições filantrópicas abraçaram a campanha. Entre elas, o Hospital Infantil Varela Santiago, a ONG Amigos do Pelo e instituições como a APAI, a Amico e o GAC. Cada uma monta a sua estratégia para incentivar o ato de doar e, claro, ampliar a rede de apoiadores. Essas instituições precisam de apoio, porque o fim dessas instituições é ajudar a própria sociedade, porque essas pessoas não têm aonde procurar atendimento, não têm aonde procurar uma orientação sobre um benefício de prestação continuada, sobre um auxiliar, que é para acompanhar a pessoa com deficiência dentro de uma sala de aula. Não têm o atendimento da própria reabilitação e habilitação para as pessoas com deficiência que não conseguem andar e precisam de uma fisioterapia. Este ano, o dia D da campanha será realizado no dia 30 de novembro. Para participar, você pode escolher uma das instituições potiguares participantes e como deseja abraçar essa causa, seja doando dinheiro, seu tempo, seu talento ou ainda itens materiais e alimentos. É importante que a sociedade conheça essas instituições, o trabalho que elas desenvolvem e ajude. Tem instituição que precisa, na verdade, todas precisam, mas tem umas que precisam mais, que tem um processo de captação menor. Então, o que a gente está colocando para a sociedade é que ela tenha a possibilidade de ajudar e ajudar naquilo que efetivamente ela tem interesse. Eu aproveito esse momento para convidar a sociedade para que ela se mobilize, não só se sensibilize, mas se mobilize e venha fazer parte dessa luta, venha ajudar, venha colaborar e ver o quanto é importante fazer parte do processo de mudança, da necessidade de mudança de uma pessoa. Então, vamos lá.